Minha gente querida, estamos aqui mais uma vez convidando você, que é pregador, que tem sonhos de ser um grande homem de Deus, usado nas mãos do Senhor, você mulher também que prega a palavra de Deus, Deus tocou no coração do nosso presidente, pastor Cezino Bernardino, e aqui está acontecendo, ou estará acontecendo, a partir do dia 12 de março ao dia 14, 12 a 14 de março, agora nós vamos ter aqui o nosso grande simpósio para pregadores, seja você pregador, homem ou mulher, esse é nosso convidado especial para estar aqui de 12 a 14 de março, num grande simpósio para pregadores, o tema desse simpósio é sentados para ouvir, os pregadores é o nosso presidente, pastor Cezino Bernardino, pastor José Hélio, também nosso presidente da Convenção Geral, pastor Samuel Bezerra e outros homens de Deus que o pastor Cezino tem convocado para estar conosco aqui, eu creio que vai ter uma multidão de pregadores aqui, todos vocês que sonham, é necessário sentarmos para aprendermos com pessoas que tem experiência, como o nosso presidente, pastor Cezino, pastor José Hélio e outros tantos que vão estar aqui nesses dias de 12 a 14 de março, portanto, você que é pregador, você mulher de Deus que prega, seja você homem ou mulher, são convidados, você procura entrar em contato com os hotéis de Camboriú, de Balneário Camboriú e faça sua reserva e venha estar conosco nesses dias aqui em Camboriú, no pavilhão de eventos dos Gideões para esse grande simpósio, também queremos informar e não podemos deixar de informar que a partir do dia 20 de abril, dia 20 de abril começa o nosso grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, certo? Você não deve ficar de fora, congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, já estamos com as escalas praticamente dos pregadores, todas elas prontas, pastor Cezino tem arquivado, tem guardado no seu coração, Deus vem falando ao pastor Cezino quem vai pregar e vai estar falando muito mais ainda porque são muitos os pregadores para o congresso dos Gideões, portanto, de 20 de abril a 1º de maio, 31º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, né? Congresso Internacional de Missões, você não pode ficar de fora, portanto, não perca este grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, você não pode, não deve ficar de fora, procure alguém que está organizando uma caravana aí na sua igreja, você que é pastor, abra o seu coração e deixe a sua igreja vir para cá conosco, forme uma caravana também e venha, vai ser muito lindo este grande congresso de 20 de abril a 1º de maio, congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Cezino Bernardino, convida todos vocês, o tema é coisa linda, abra aí o site dos Gideões, né? Como você está nos assistindo no site dos Gideões, procure ver o tema do congresso dos Gideões que Deus deu ao nosso pastor Cezino Bernardino, nosso patriarca, né? Ei Gideões, né? A colheita ainda não acabou, né? Trabalhe, avance, continue, então, são temas assim que Deus vem chamando a nossa atenção. Deus te abençoe, estamos aqui, pastor Cezino Bernardino, pastor Reuel Bernardino, aguardando todos vocês, dia 12 de março a 14, o simpósio para quem quer pregar, aprender mais e a partir do dia 20 de abril a 1º de maio, o grande 31º congresso internacional de missões dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Cezino, Camboriú, pastor Reuel, estamos de braços abertos te esperando aqui nessa linda cidade, pequena cidade com um coração bem grande, aguardando todos vocês aqui para essa grande festa. Deus te abençoe em Cristo Jesus.